Pessoal e no finaliza Esse é o terceiro vídeo que eu tô fazendo Aqui no Papanel E o boi aqui não acaba Tem mais boi do que gente, essa é bem a verdade E estamos se aproximando Aqui da... Momenta o som aí pro pessoal ouvir A música pantaneira Aí ó Beleza, caminhão esperando Tá tirando o gado aí do Da terra goiante Levando pra terra seca Olha que beleza Aô companheiro Olha o tanto de caminhão pessoal Esse caminhão aqui ó Tá indo pra área lagada E tá indo tirar o gado que tá na área lagada Com certeza pode trazer aqui pra cima Tá vendo? Oh beleza Beleza O cara acostuma nessa vida Não quer outro É né Muito obrigado E aí Obrigado Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pode ter vindo a mais barata que essa aqui, mas não presta não. Olha o chicote comendo surto lá em cima no lombo do boio. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Aí pessoal, a gente vê que tem que ter a colaboração dos motoristas aqui Os motoristas também tem que ter um pouco de experiência Pra não acertar a bezerrada aí Aí a tropa tá indo na frente Aô companheiro Aí a tropa tá indo na frente Companheiro Aí ó Olha que burrada bonita, olha as mulas Aô coisa linda Pode ter vida mais barata que essa Só que não presta não